Trazendo inovação ao mercado de biológicos, a TCP trabalha com o consórcio de micro-organismos benéficos para a agricultura e que melhora a risosfera, possibilitando a planta, que a planta, expresse todo o seu potencial produtivo. A empresa foi fundada em 2016, mas para a concretização da sede, muitos estudos e pesquisas foram realizados durante mais de 10 anos, a fim de fornecer ao produtor rural brasileiro um manejo que entregue produtividade e economia nos custos de produção. Não existe hoje no Brasil, nós fazemos produtos vivos, onde nós temos ecossistemas de produtos vivos que estão constantemente produzindo metabólicos. O que são esses metabólicos? Ácidos orgânicos, enzimas, aminoácidos, açúcares, vitaminas. Nenhum produto no Brasil faz isso. Todos os produtos no Brasil são liofilizados ou inativos. A TCP é viva. Denominada como tecnologia de consórcio de probiótico, TCP, ela é basicamente uma fábrica de metabólicos, com a função de estimular o solo para trabalhar em favor da planta, fornecendo todos os nutrientes que ela precisa. A solução contribui tanto na agricultura quanto na pecuária. É um verdadeiro caldeirão de micro-organismos que compõe o ecossistema e mantém o equilíbrio, melhorando a biota do solo. 100% naturais, não são geneticamente modificados, nem quimicamente sintetizados. Os produtos têm selo de 100% natural, aceito nos mercados europeus, asiático e americano. Na pecuária, na nutrição animal e também no ambiente produtivo e também para o meio ambiente, fazendo toda a transformação dos resíduos em beneficiamento, seja ajudando em biogás, seja ajudando em um processo de compostagem. E como é que isso pode ajudar ao produtor? Bem, primeiro porque os resultados que a gente vem obtendo com estudos científicos mostram que você tem uma redução de custo e você tem um aumento de produtividade muito grande. Eu acho que isso é a base, o benefício para todos os produtores. Para apresentar a tecnologia, a empresa participou da Tecnoagro. Os produtores puderam conferir ensaios que mostraram a diferença de desempenho entre o manejo padrão feito hoje e o realizado com o consórcio de probiótico. Quando aplicado no solo, você consegue ter várias funções e benefícios do solo e trazer todos os benefícios para a cultura que você está instalando também. Nesse caso, é o melhor aproveitamento do fósforo. Então, no campo que a gente vê atrás, a gente tem uma redução de dose para ver como que o ATCP ajuda esse melhor aproveitamento desse fósforo. No ensaio, se observou a liberação de nutrientes que estavam indisponíveis às plantas no solo, podendo reduzir as aplicações de insumos na lavoura. Aqui, nós temos essa soja, é uma soja com tecnologia padrão do agricultor, usando 80 pontos de fósforo e mais o tratamento normal de semente e os inoculantes. O que a gente vê? A gente vê uma área foliar, é uma soja que está bonita, apresentável, porém, a gente vê ainda um enfoliamento. Então, é uma carga que a gente vai ver no outro tratamento, uma diferenciação. Nós vimos que nesse estágio dessa planta, nós já estamos numa fase de maturação, onde você já tem um enchimento maior de grãos, certo? Em relação ao tratamento com o TCP. Então, essa é uma das coisas que a TCP vai dar a diferenciação. Você completa o ciclo melhor, porque a planta está mais nutrida. Esse tratamento com o TCP, a gente reduziu em 50% a dose em relação ao tratamento que vimos ali. E você observa que você tem uma maior quantidade de internódios, que são plantas onde você vai ter maior número de vagens e você vê realmente que a planta está terminando o seu ciclo normal. O que isso significa? Que você, a planta, tem nutrientes, água para completar o ciclo e fazer toda a produtividade que ela realmente possa expressar. Em pesquisa, a solução apresentou resistência à variação de temperatura de 5 a 50 graus e solos com pH entre 2 e 14. O aumento de vagens por planta também é um diferencial, sendo na média 102 vagens. No momento que se discute métodos de redução de custos, a tecnologia é uma boa alternativa aos produtores, uma vez que a análise de solo atualmente é pensada e analisada por metro quadrado, tornando o manejo mais eficiente. A gente que já trabalhou com tecnologia por 35 anos na geração de conhecimento, vê que a cada momento surgem necessidades, surgem novos desafios. E nós estamos vivendo um grande desafio nesse momento, onde precisa-se buscar informações, conhecimentos, para tentar manter a nossa atividade funcionando. A questão dos fertilizantes, que é o momento de crise que nós estamos enfrentando. A falta de fertilizantes, o alto preço dos fertilizantes. Agora, com esses problemas aí acontecendo nos países da Europa, de pré-guerras ou guerras, logicamente que alguma dificuldade aí vai acontecer, vai acontecer para o produtor rural. Então, o que acontece com essa tecnologia? Nós estamos tendo resultados excelentes, onde nós podemos contornar essa situação, reduzindo a adubação com fertilizantes, e compensando com essa nossa tecnologia, com a TCP. A tecnologia está sendo aplicada nas lavouras sul-matogrossenses há três anos. E os resultados são animadores. Tanto no milho quanto na soja, o acréscimo foi de mais de cinco sacas por hectare. A eficiência na solubilização de nutrientes retidos no solo faz a diferença. E esse material, essa tecnologia, ela torna solúvel nutrientes que estão parados no solo há muito tempo. Por exemplo, o fósforo. O fósforo é um nutriente altamente fixável. Ele é fixado pelas argilas, principalmente nos solos argilosos. Nós temos, por exemplo, aqui, exemplo disso, aqui na região do Chapadão do Sul, nós temos muito problema, nós temos muitas áreas de solos argilosos. São os melhores solos da agricultura. Só que esses solos são fixadores de nutrientes, especialmente o fósforo. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma fase de transição. Aquela preocupação que o produtor não tinha com os fosfatos acidulados, que ele importava, no cloreto de potássio, que tem cloro, nos nitrogenados. Hoje, há uma preocupação muito grande do produtor procurar novos caminhos. Quando você associa produtos naturais, como os fosfatos naturais, como os silicatos de potássio, como a fixação biológica do nitrogênio, os micro-organismos, eles se beneficiam e beneficiam a planta. Ao momento que eles transformam esses elementos, na forma mais elementar que eles estão no solo, em produtos orgânicos que a planta vai absorver posteriormente. Então, você tem uma planta com mais resistência, com mais resiliência, com maior sanidade. E isso tudo acaba favorecendo do ponto de vista de sustentabilidade e do ponto de vista econômico.